Olá pessoal, aqui fala a professora Nalva do Box H2O Academia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá conferir mais uma dica. Devo prender a respiração para fazer exercícios? Não. Respirar proporciona uma série de benefícios para o indivíduo. Como ficar mais relaxado, ter melhor concentração, ficar menos estressado e sofrer uma diminuição da tensão dos músculos respiratórios. Expirar no momento do esforço e então inspirar no retorno. Quando você expira, seus músculos do abdômen acabam se contraindo, o que proporciona mais sustentação no momento do exercício. Respirar de maneira correta faz tudo ser mais fácil e menos incômodo. Espero que tenham gostado de mais uma dica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Obrigada e até a próxima!